Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Segredo CX Para quem acompanha o canal, observou que na semana passada fiz um vídeo referente ao Serasa É isso mesmo galera, mais especificamente a oferta de cartões de crédito disponível no Serasa Porém, informei que se por um acaso você solicitasse os cartões que estivessem disponíveis ali no Serasa E não mostrasse o valor do limite, provavelmente a chance de aprovação seria mínimo Dificilmente você seria aprovado nos cartões de crédito por indicação do Serasa Se não mostrasse o valor do limite disponível Bom galera, dessa vez foi diferente Estou aqui com um print de tela de um inscrito aqui do nosso canal Que por esses dias recebeu essa notificação em relação ao cartão de crédito Neon Que estava com o limite disponível, como vocês estão vendo na tela, de R$2.220 Esse foi o limite disponibilizado através do Serasa Para um de nossos inscritos aqui no canal Aí ele mandou para mim esse print informando a respeito do valor disponível pelo Neon De R$2.220 no cartão de crédito E aí galera, a dúvida dele é a seguinte Silveira, será se com a informação desse limite aí disponível Será se minha chance aí aumenta em relação à aprovação do cartão de crédito Neon E aqui eu estava analisando o histórico dele aí no Serasa E observei que ele tem praticamente 90% de chance de aprovação Geralmente quando os clientes recebem essa notificação aí do Serasa Informando o valor do limite aí do cartão Neon Provavelmente a chance de aprovação está em torno de 90% galera Então é quase certeza aí de aprovação E aqui mais abaixo galera, como vocês podem ver aqui O score dele está disponível em 915 pontos É isso mesmo galera Faltando aí apenas galera 85 pontos Para atingir o número máximo de 1000 pontos Então está uma pontuação excelente aí no Serasa Então com a disponibilidade aí desse limite Neon de 2220 Provavelmente meu amigo, a chance de aprovação é muito grande E aí após você fazer esse procedimento aí no Serasa De solicitar esse cartão Neon Você vai, em seguida você vai estar abrindo sua conta no Neon Vai baixar o aplicativo Vai estar fazendo seu cadastro aí completo Com todas as informações que procedem veridicamente Inclusive o seu endereço aí, né, residencial, ok? Se foi atualizado você já pode estar colocando o endereço atualizado, né Para a entrega do cartão dar certo, ok? E após isso, né, após você entrega o cartão no seu endereço Basicamente você vai fazer o desbloqueio E aí já vai estar disponível o limite aí, né, no caso de 2220 reais, tá? A maioria das pessoas que eu conheço, galera, aqui no canal, né Que interagem aqui com a gente Lá no grupo de WhatsApp, através do e-mail Eles informaram que sim Foram aprovados no cartão de crédito Neon com limite, tá galera? O limite lá de fato é que estava disponível no Serasa Também estava disponível aí no aplicativo do Neon Agora se por um acaso você solicitar o seu cartão Neon, né E não tiver o limite disponível, como é no caso aí, ó, do SX do Santander Limite a consultar, provavelmente você vai ser aprovado apenas na função débito É isso mesmo Então fique muito atento aí nessa dica do canal, tá? Já aproveita aí para deixar seu like aqui abaixo nesse vídeo E comentar, você já tem a conta Neon? Tem a função crédito? Qual foi seu limite liberado? Deixa aqui nos comentários, ok? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade Aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas digitais Empréstimos, cheque especial, cartão de crédito e muito mais, tá bom galera? Então, esse foi o vídeo de hoje apenas para compartilhar aqui, né E tirar essa dúvida de ser inscrito em relação ao limite Neon, tá? Se aparecer o valor no cartão de crédito Provavelmente a chance de aprovação é de 90%, ok? Lembrando, né, que a pontuação dele aí está bem legal Muito boa mesmo, né? Já na casa de 900 pontos Então, basicamente, a chance aí de aprovação é muito grande Se você tem alguma dúvida Deixa aqui abaixo nos comentários E assim que possível estarei respondendo cada um de vocês No demais é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo